Fala galera, beleza aí com vocês? Espero que sim, hein? Hoje é Páscoa, vamos lá, vamos fazer caça aos... Solvos! Uhul! Mas antes, pessoal, já verifica aí se você é inscrito no nosso canal, porque se ainda não for, inscreva-se agora e já capricha no like aí, hein? Valeu! Pedro, quem que tá chegando aí? Coelhinho! E o que ele vai fazer? Colocar os ovos! É, e quem vai achar os ovos? Sou eu! Hum, entendi! Será que o Pedro vai conseguir achar os ovos? A gente tá aqui, preso aqui no quarto deles, que é pro coelhinho conseguir esconder os ovos em algum lugar bem bacana lá. Você tá ansioso? Vá, faz silêncio! Por quê? Porque o coelhinho já tá secando. Vá, faz silêncio! Então tá bom. Então vamos fazer silêncio. Tá bom, ok? Oi, amor. Vai ser todos, pai! Todos o quê? Corrinhos, pai! Meu Deus! Mas eles vão chegar e depois eles vão pegar os ovos, pai! Pedro, o coelhinho já foi! Olha o que ele deixou pra você procurar seus ovos! Vamos procurar! Pra procurar tem que pôr a orelhinha! Vamos! Ai, caramba! Mãe! Oi! E onde estão os ovos? Ele deixou um morro pra você! Mãe, cadê ele? E na verdade são quatro chocolates que ele te deixou! Mãe, e onde tá eles, mãe? O quê? O chocolate? É! Ele deixou, filho? Você vai ter que procurar! Mãe, vamos ver, mãe! Ele não contou com a mamãe! Você acredita? Caça os ovos, cara! Mãe, vamos pôr a orelhinha, que ele falou assim... Mãe, você pede pro Pedro pôr a orelhinha, tá? Ó pro papai! Ensina a mana! Vamos, pronto! Vamos, então vamos! Vamos ver se tá bonito! Não tem nada aqui! Não! Embaixo do sofá? Será que tem? Será que cabe alguma coisa aí? Não, mãe! Não! Em cima da TV! Papai! O quê? Vai, vai, vai! Papai caçou os ovos! Achou, filho? É! Caça o gato caçou os ovos! Sim, mostra pra vocês, filho! O teu coelho me deixou, filho! Vai lá, mostra pra mana! Mostra pra mana! Eu acho que ele deixou mais coisas! Vamos procurar? Vamos! Vamos caçar! Vamos caçar! Mamãe, dá dica, mamãe! Acho que tá tudo por aqui, hein, ó! Olha aqui, filho! Tem mais alguma coisa aqui, diferente! Filho! Olha só! Eu acho que tem mais coisas por aqui! A gente precisa... A mãe vai colocando aqui, ó! No saquinho! Enquanto isso... Enquanto isso... A lei de lá... Filhinha, aí! E água, água, água... Filho, filho! Eu acho que eu tô vendo outra coisa ali, ó! Eita! Acho que aquele é da Cecília! Tá meio cordejosa! Dá pra ela, filho! Dá pra mana, meu amor! Vai, vai ter uma coisa... É o coelhinho da mana, filho! Vai! Dá pra ela! Dá pra ela! Mãe, dá uma boa coisa! Tem mais um! Mais um! Isso tá difícil! Procura aí! Vê se tu acha! Pra você, mãe! Deixa eu procurar! Não acredito! O tamanho desse! O tamanho desse! Olha, olha! O tamanho desse! Vamos abrir? Vamos! Então vamos abrir! Meu, que coelhinho bonzinho, hein, filho! Pai, pai, pai! Olha o tamanho desse ovo, pai! Muito grande, né, filho? Legal! Parabéns! Vamos abrir? Vamos! Vamos ver o que veio dentro? Vamos! Esse aqui, ó! Quer ajuda? Tem! Legal já colocar hoje, né? Quem chegou? Eu sei! Vamos abrir? Vamos! Vamos lá! Medo! Medo! Não! Quem é? Que coisa linda! Coisa linda!